Ela é do tipo de pessoa que só quer dançar numa boa Fuzida a conta da barata dos caras normais Não faz mexer nesse promove em redes sociais Com ela não tem tempo ruim Bebe tequila, breja quente, faz segunda, vira feriado Seu coração não faz tonto, faz putz, putz, tá curtindo a doidado E ela tá na vibezinha, solteiro Foi pro zolê da vida e não voltou Mudou o viso, cortou o cabelo, olhou pro espelho Disse que não sofre mais de amor Vem, vem, e ela tá na vibezinha, solteiro Foi pro zolê da vida e não voltou Mudou o viso, cortou o cabelo, olhou pro espelho Disse que não sofre mais de amor Ela é do tipo de pessoa que só quer dançar numa boa Fuzida a conta da barata dos caras normais Não faz mexer nem se promove em redes sociais Com ela não tem tempo ruim Bebe tequila, bebe corote, bebe capoaba, bebe o que tiver Só fecha fechando Meu coração não faz tonto, faz putz, putz, tá curtindo a doidado E ela tá na vibezinha, solteiro Foi pro zolê da vida e não voltou Mudou o viso, cortou o cabelo, olhou pro espelho Disse que não sofre mais de amor E ela tá na vibezinha, solteiro Foi pro zolê da vida e não voltou Mudou o viso, cortou o cabelo, olhou pro espelho Disse que não sofre mais de amor E ela tá na vibezinha E eu já tô na vibezinha E vocês tão na vibezinha, solteiro Mudou o viso, cortou o cabelo, olhou pro espelho Disse que não sofre mais E ela tá na vibezinha, solteiro Foi pro zolê da vida e não voltou Mudou o viso, cortou o cabelo, olhou pro espelho Disse que não sofre mais de amor